Olha aí molecada, mais uma partida aqui que eu vou trazer agora com o Best Marker Agora que tá... Vou marcar de perto da... E aí uma coisa que eu vi, eu vou camperar aqui na E4, vou usar a meia de praia quando puder Porque eu vou ter a hands e eu vou dar proteção pros caras Que essa é a vantagem pra poder Agora ele montar de novo, ele vai poder exportar um lado ou outro Pra... pra ele Eu não puxo pra qualquer sorte Vem, conta dos olhos Vem, conta dos olhos Vem, conta dos olhos Uff, cidadão Pensei que não ia dar em nada e deu Vou marcar aqui pra pegar Apesar que eu não estou dispondo o casco com a mulher Por causa da... A gente é aérea, acho que a gente vai fazendo né Vou segurar aqui pra conter aquele dedê ali E eu zoom Tá logo atrás Eu vou atirar no zoom Eu vou atirar no zoom Nossa... Nem chegou no cara Não sei que você acerta Nem dano deu Tripa! Tripa escondido! Acorda, a gente está aqui. Aqui eu acho que está acima do zoom. Está ali que vai acertar. Desmarque, desmarque. Vou atirar um hit. Parceria nem voltado. Vai ficar saindo do outro. Vem, vem! Vai tomar essa pecava! Vem, vem! O que que é? Vai, bota a cara no natal Veja a cara no natal Uh-huh. 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 Tá acertado que eu nunca encaro o Yamato de frente no Corro. Corro que nem a menininha o Yamato. Ele tá boladão ali. Ele que não percebeu. Cajero. Dois Bismarck. Ele vai chorar quando a gente chegar. Vamos chamar aqui o vião que vai dar posição. Nossa que câmera louca aí velho. Opa, opa. Acertei. Eu nem pensei que ia acertar. Acertei. Nem pensei que ia acertar. Eu tô atirando pro deck. Ai, 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 acabou o smoke. Meu Deus. E aí, ai, 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 ai. Opa! Fumaça na hora certa! Valeu-te! Estou te aguardando só! Vamos lá! Função! Acompanhar de olho no lance! Opa! Cai para a mão! Cai no deck! Nossa! 2.500! 2.35! Fala sério! Fala sério! Minha vó atira melhor! Mas a distância estava certa! Vou fazer tiro a tiro! Cara, essa dispersão dos alemães é maligna! Olha! Não fez nada! Não fez nada! E a mata! E a mata! Vou ter que acalhe fogo! 2.3.4 E o E-mato continua dando de ré, cara! Não sei o que fazer com ele não! Vai atacar de fogo! 97k? Isso é o louco! Vamos lá, velho! Está pra isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, maldeu dano! Ainda está queimando! Distância perfeita, vou entrar no Cosmic Combat. Enquanto está mirando para mim, vou acantar a segunda área nele, vou arruxar de frente. GG! Bela partida, Bela partida! 100K primeiro, acho melhor para você passar de 100K com o Bismarck. Então, 116K. Então pessoal, se você curtiu esse gameplay, deixe aquele seu like legal, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E se você não é inscrito, se inscreva, não vai doer nada. Não, não vai doer nada, não vai doer nada, não vai doer nada. Distura 4 cruzadores inimigos. Let's go! Contendo, contendo, contendo. Opa, bandeira na mão, deu uma ajuda aplicada, 13. Vamos lá, isso é 13? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, até o próximo gameplay. Do lado, se despede. Valeu, fui, tchau!